Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estou de volta com mais outro vídeo para o canal Hoje, gente, eu cheguei agora a pouco Porque eu fui comprar minhas panelas De pedra e sabão Vou mostrar a vocês e vou mostrar E vou falar o valor Que eu gastei Nessas duas panelas Vamos lá conferir o vídeo? Do mesmo jeito que eu cheguei, gente, tá aqui, ó A bolsa, eu vou abrir agora E vou mostrar A vocês A maravilha de panelas Já tem um tempo Que eu queria comprar E hoje eu vou abrir Comprar elas Olha, gente A tampa Vou colocar assim Eu comprei essas panelas E o rapaz Falou que ela já está curada Tá vendo que ela está escurinha? Quando a gente compra ela sem a cura Ela é bem branquiçada Ele falou E ela está bem perguentinha Ela já está curada Só falta lavar Nessa compra Nessa compra dessas duas panelas Ele me deu de brinde Uma colher de pau Ganhei de brinde, gente A colher de pau Olha a outra Aqui tem a maiorzinha Essa daqui Mostra aqui mais perto Olha, gente Tá vendo como ela está escurinha? Ela já está curada Ela chega a estar pegueta Tem essa Que é a maiorzinha Eu comprei duas Porque enquanto eu faço um arroz Nessa menorzinha, né? Olha aqui, gente Enquanto eu estou fazendo um arroz Essa daqui eu posso estar preparando uma carne Amei Tem até o preço aqui ainda, gente Essa daqui, ó Tá vendo? Eu nem tirei O rapaz nem tirou 126 Essa menor Essa daqui 126 E essa grande Essa maiorzinha Ela foi 147 126 e 147 Olha a tampa aqui Muito boa Eu não tinha essa panela É a primeira vez que eu estou adquirindo Uma panela dessa, né? Que eu tinha muita vontade Aí chegou aqui Próximo à minha casa Para vender Fui lá e comprei Achei que o preço Não está tão ruim, não Eu olhei na internet Os preços são bem mais altos Olha que maravilha, gente Eu vou estar cozinhando Umas receitinhas nelas E vou mostrar a vocês no canal Tá vendo? Que maravilha Muito bom, né, gente? É isso aí O vídeo hoje foi mostrando Essas panelas maravilhosas Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E até o próximo Tchau 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 Tchau